Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Soul. Hoje, nosso episódio de estreia, eu tô retornando aqui pro canal, né? Tinha um tempinho que eu não apareci aqui, então hoje nós estamos no primeiro episódio desse podcast. Eu vou estar aqui no comando dessa nave que vai transportar vocês pra um nível superior de consciência. O intuito aqui nesse podcast vai ser trazer informações que vai tirar essa nuvem de fumaça que pode estar encobrindo seus olhos, te impedindo de enxergar o invisível, enxergar o mundo com mais esperança, com uma visão otimista diante de tantos acontecimentos que a gente tem visto, né? Hoje eu tô com um convidado super especial, que é o Júnior Legrazi, que é um espiritualista, um mentor, né? Pesquisador e daqui a pouco ele vai falar um pouco sobre a história dele, tá? E a gente vai ter um papo aqui, porque eu recebo muitas perguntas e o Júnior também recebe. E uma pergunta muito frequente é exatamente a que a gente colocou no título. Estamos passando, estamos vivendo o apocalipse? Então, é uma pergunta muito frequente que a gente tem. Então, convidei o Júnior pra gente fazer esse papo aqui e falar um pouco sobre esse assunto e outras coisas mais, ok? Então, Júnior Legrazi, pra quem não conhece, né? É um parceiro nosso aqui da ação. Se apresente um pouco pra gente, Júnior. Obrigado, Keila, pelo convite. Pra quem não me conhece, eu sou o Júnior Legrazi. Eu sou um pesquisador, um estudioso. Vou completar agora 16 anos nas minhas atividades de estudo, de pesquisa sobre a origem da humanidade, sobre os sumérios, os anunnakis, a verdadeira história que sempre foi escondida da humanidade, transição planetária, nova era. E eu desenvolvo isso através do meu canal, através das minhas redes sociais. Tenho uma equipe que faz parte, que sou junto com a Sol. Então, isso também me ajudou muito, né? Eu sempre fui empreendedor, empresário. Em 2021, eu me afastei desse ramo corporativo das minhas empresas pra poder me dedicar 100% na ajuda, na jornada, do despertar da consciência, na expansão, que é exatamente isso que nós estamos passando nessa reta final da transição planetária. Pra que as pessoas possam se conhecer, criar, ter, se desenvolver a melhor forma que elas são e elas poderem colocar isso em prática e aproveitar essa grande oportunidade que nós estamos tendo de fazer uma ascensão espiritual pra quinta dimensão. Sim. E tem muito tempo, Júnior, que você veio mais pra esse lado da espiritualidade, né? Que chegou a ser mentor? A minha espiritualidade, ela começou bem cedo, porque eu venho de uma família católica, mas logo, uns 10, 11 anos, a minha família foi toda pro espiritismo. Então, ali eu já comecei a minha jornada na espiritualidade dentro do espiritismo. Sim. Mas, pra mim, ali era muito pouco. O que eu via e o que eu estudava dentro do espiritismo era, dentro de mim, falava que aquilo era apenas uma parte do todo. E aí eu comecei a minha jornada pessoal de estudos, né? Comecei pela física quântica, por energia, aí fui pro universo, aí acabei indo pra extraterrestres, aí você vai abrindo as portas e quanto mais você abre as portas. Aí eu fui pro sumério, os anunnakis, tábuas dos sumérios, civilização egípcia, e não parei até hoje, né? Sim. Todos os dias. Então, aí eu comecei a compreender melhor realmente o que é a espiritualidade, que ela vai muito além do espiritismo. Uma coisa, gente, é que muita gente me envia perguntas e envia pro Júnior também. E umas perguntas, assim, que são muito frequentes, né? Até falei uma aqui. E a gente vai responder algumas aqui hoje, tá? Pra clarear um pouquinho aí tudo que tem acontecido. E o tema, às vezes, assusta um pouco, né? Eu até fiz um post sobre isso. As pessoas assustam um pouco, né, Júnior, quando fala em apocalipse. Porque a história apocalíptica que nos contaram é algo que sempre foi colocando medo na gente. A gente sempre teve medo de tudo que poderia acontecer. Envolve essa palavra apocalipse, né? Então, a gente não é um intuito que não é trazer medo, e sim ao contrário disso, né? A gente quer trazer clareza pra que vocês consigam viver nessa tempestade que a gente tá de uma maneira mais tranquila e com as informações corretas. Então, a pergunta, vamos pra essa primeira pergunta, que é o tema desse encontro aqui, desse episódio. Estamos vivendo o apocalipse. O que você tem a dizer, Júnior, sobre isso? Então, vamos começar do começo. Eu acho que as pessoas têm que entender que existe algo chamado engodo semântico. Engodo semântico significa significado. Engodo é o reverso, outro sentido. Então, engodo semântico é você pegar uma palavra, que ela tem um significado, e você alterar o significado dessa palavra. E assim as pessoas acabam interpretando de uma outra forma. Na parte do apocalipse, isso aconteceu com todas as palavras. Na parte do apocalipse, apocalipse significa revelações. Porém, eles alteraram o significado dessa palavra para ser algo ruim, para ser o fim da humanidade. Então, quando você fala, isso é uma coisa apocalípsica, na verdade, apocalíptica, né? Na verdade, não é o fim do mundo. Eles querem que pareça o fim do mundo, porque o mundo é controlado pelo medo. Medo e terror é a grande ferramenta, é o grande sentimento de controle. Qualquer civilização, qualquer planeta, qualquer pessoa, qualquer estrutura que estiver na vibração do medo, ela tende a sucumbir. Ela tende a se render. Então, eles trocaram a palavra. Então, quando nós falamos, estamos passando pelo apocalipse, não estamos vivendo o fim da humanidade, o fim da terra. Não, nós estamos passando pelas revelações. Porque para que haja uma limpeza, para que haja uma solução, você precisa encontrar o problema. E o problema está em mostrar para as pessoas. E é isso que nós estamos vendo hoje. Sim. Nós estamos vendo as revelações. Olha quanta coisa está aparecendo, quanta coisa hoje é exposta, né? A gente pode enumerar, são dezenas que aparecem todos os dias. Porque isso faz parte do processo do despertar. O despertar é você conseguir enxergar a realidade. E para que isso aconteça, tem que haver revelações. Então, a gente precisa ficar atento a isso, ao significado que de fato são as coisas, né? Buscar e não só nos deixar ser conduzidos por informações, por desinformações que são propagadas o tempo todo. Na mídia, nas redes sociais, em alguns grupos, né? Então, tem gente que só tem o intuito de te confundir, te atrapalhar. E o fato de a gente ter esse medo sobre o apocalipse, não é de agora. Isso é uma coisa que já vem dos tempos e tempos, gente. Desde quando a gente é criança. A gente ouve, né? Assim, falando assim de quem está nos assistindo. A gente já ouve isso há muito tempo. Mas a história, isso é de muito tempo, né, Júlio? Muito tempo. Muito tempo. Sempre foi. O medo sempre foi o controle. Desde as antigas civilizações. Era sempre a guerra. Sim. Sempre existia o medo do controle. E o controle era feito como? Através do medo, através do poder, através das guerras. Sim. Sempre houve. E aí foi mudando. Conforme a humanidade foi evoluindo, as ferramentas de controle também foram sendo alteradas e adaptadas para que o controle continuasse, que é o grande sistema de controle, que foi o tema do evento que nós fizemos essa semana, desmascarando o sistema. Então, o sistema, ele controla pelo medo. Mesmo o sistema financeiro, ele te controla pelo medo. Porque você acaba se submetendo ao sistema por medo de falta, de escassez, pelo medo de não ter dinheiro para pagar suas contas, de ter uma alimentação, de não ter uma escola para o seu filho. Então, você acaba se submetendo ao sistema pelo medo financeiro. Para ser aceito também, né? Para ser aceito em alguns lugares. Porque eles criam as regras da sociedade. Porque eles estão envolvidos em todo o sistema. São sete camadas da pirâmide. Depois você só levanta um pouquinho aqui. O som está ok? Vocês estão ouvindo a gente direitinho? Vou confirmar, porque como a gente não escuta aqui... É, ao vivo essas coisas, viu? Só levantar um pouquinho. Só chegar um pouquinho, é. Só chega um pouquinho para frente aí. Ok? Primeiro podcast, né, gente? Esse microfone nunca foi usado. Estava aqui esperando para ser estreado. Ótimo. Então, é isso que acontece. Sim. E eu até completei isso mesmo. Quando se fala em apocalipse, logo vem aquele pensamento muito negativo em relação a isso, né? Porque desde sempre foram colocados isso nas nossas mentes, né? Então, a gente tem essa crença muito forte, né? E a gente está aqui realmente para clarear sobre isso. Para trazer as informações que vocês precisam, né? Para não ficar com esse medo. Porque a gente não pode ter esse sentimento, essa vibração de medo, neste momento que a gente está passando de transição planetária. Que a gente tem um papel aqui, né? Como trabalhadores da luz, é de vibrar mais alto, né? Nós estamos aqui na Terra nesse momento porque foi uma escolha nossa passar por isso aqui. Então, a gente precisa estar sempre monitorando para que a nossa frequência fique mais elevada possível, né? E tem uma pergunta que já entra dentro disso, que é a transição planetária. É um assunto que eu abordo bastante. Aqui no meu canal tem alguns vídeos, inclusive, que eu falo sobre isso. O Júnior fala muito sobre isso também e tem feito um trabalho incrível, né? Em relação a esse assunto específico que é a transição planetária. E a pergunta é, o que é, afinal, né? O que é a transição planetária, Júnior? Você pode fazer, assim, um breve resuminho para a gente? Passo. Tranquilo. A transição planetária, ela é um evento físico. Ela é um evento astronômico. Quando se fala em transição planetária, não é apenas a transição do nosso planeta. É uma transição de todos os sistemas solares e estelares dentro da nossa galáxia. Sim. Então, nós pertencemos, vou resumir e fazer o máximo simples possível, mas eu tenho que dar informação. Então, nós pertencemos a um sistema solar. Sim. O nosso sistema solar, assim como nós orbitamos ao redor do Sol, do nosso Sol, o nosso sistema solar inteiro, ele tem uma órbita ao redor do Sol de Alcione, que é o sistema estelar de Alcione, né? Então, quando nós temos aí 365 dias para fazermos uma volta completa no nosso sistema solar, o nosso sistema solar, ele leva 25.920 anos para poder fazer esse giro em torno do Sol de Alcione. Não só o nosso sistema solar, mas existem vários outros sistemas solares nesse sistema estelar de Alcione. E uma volta completa dá 25.960 anos. Nós, no dia 21 de dezembro de 2012, nós completamos uma volta. Sim. Nós completamos esse ciclo, que foi exatamente... E esse ciclo, ele era medido pelos maias. Então, quando se falou, acabou, o calendário maia acabou, que falavam que ia acabar o mundo em 2012, na verdade, era o fim desse ciclo que o nosso sistema solar tem e que culmina junto com... Esse período de 25.960 anos, ele é dividido em eras, em 12 eras. E as eras correspondem aos horóscopos. Então, nós temos eras de peixe, ares, aquários. E, dia 21 de dezembro, culminou também o fim da era de peixes, de 2160 anos, e o início da era de aquário. Então, nós temos aí uma data que não só nós completamos uma... O nosso sistema solar completa um ciclo, como ele entra em uma outra era, regida por uma outra energia cósmica. E, ao mesmo tempo, o sistema estelar de Alcione, ele também tem uma órbita ao redor do Sol central da galáxia. Ele também está completando uma volta. E ele diz que é um termo astronômico, ele está subindo uma oitava. Então, se nós vemos o desenho de uma galáxia, a gente vê que ela é uma espiral, não é? Sim. Então, imagina que ele está completando uma volta e, como ela é espiral, ela vai agora ficar mais próxima do Sol. O Sol central da galáxia, assim como o nosso Sol, assim como o Sol estelar, o Sol, eles são os dispositivos que transmitem energia. É através deles. O nosso... Nenhum planeta vive sem um Sol. E o Sol nada mais é do que uma estrela. Quando nós olhamos para o céu e vemos estrelas, essas estrelas são sóis. É simplesmente isso. Então, como nós vamos estar mais perto também do Sol central da galáxia, vai aumentar a nossa energia. Mas ainda tem mais um fator. O Sol central da galáxia, ele tem um cinturão, ele tem um feixe de mais luz que corta toda a galáxia. E, por cortar toda a galáxia, ele também corta o sistema estelar de Alcione. E nós vamos entrar agora também nesse cinto... Quer dizer, nós vamos entrar... Nós já estamos dentro, no dia 21 de dezembro, nesse cinturão de fotos, que é um cinturão de muito mais energia de ondas gamas. E isso, a combinação dessa elevação tão grande de energia, vai fazer com que o planeta Terra, ele aumente a sua energia. É muito mais luz nele. Então, quanto mais luz você põe no objeto, ele não fica mais claro. Então, nós vamos passar de 7,83 Hz, que é a medição Schumann, para em torno de 50 Hz. Isso faz com que o planeta vá para a quinta dimensão. As dimensões nada mais são do que frequência. É que nem um dial de um rádio. Então, você não tem a frequência das rádios? Você tem a 98, a 99, a 100.9. É a mesma coisa com as dimensões. As dimensões, na verdade, são frequências. Então, nós vamos passar de uma frequência para outra frequência. E esse nome se dá dimensões. Então, é de terceira dimensão para a quinta dimensão. Então, o planeta elevando e recebendo muito mais energia, por consequência, tudo que está no planeta, porque o planeta é vivo, nós conhecemos como Gaia, é um planeta vivo. Então, toda a parte vegetal, mineral, animal, ominal, que somos nós, tudo vai ter a sua elevação de energia. E isso é físico. Como o físico e o espiritual e a espiritualidade caminham juntos, porque, na verdade, é tudo uma coisa só, porque tudo é energia, depende de como você interpreta, nós também temos uma oportunidade de fazer a ascensão espiritual, porque, no fundo, tudo que existe são almas. Almas é a única coisa que existe. Nós não somos um corpo. O que é que eu falo, meus alunos, nós não temos alma. Ninguém tem alma. Você não tem alma. Você é uma alma que encarna em corpos físicos para poder ter experiências e vivências, explorar o seu melhor, evoluir e prosseguir com a sua jornada da alma. Júnior, poderia falar sobre a transformação que está acontecendo em nossos corpos físicos, tendo em vista a chegada da luz provinda do grande sol central? É bem isso que a gente está falando, né? Estamos passando por ajustes físicos, né? Como você disse. Desde 2018. Porque nada na natureza, nada no universo pode ser abrupto. Porque tudo que for abrupto, existe uma quebra, existe uma ruptura. Então, não tem como. Então, nossos corpos, a natureza e o universo, ele é muito inteligente. Então, ele vem preparando. Nós temos essa transição planetária, mesmo a transição das eras, elas começam muito antes. Elas começam antes, elas têm que diminuir a sua energia. Não é uma troca de energia, é que nem a gente liga e desliga. Não pode fazer isso. Se fizer isso, acaba. Então, teria um reset sempre, né? Exterminaria uma humanidade, exterminaria um planeta para começar outro. Então, existe. Agora, existe uma linha que é a linha realmente da reta final, né? Que chama-se linha bonde. Essa linha bonde, ela compreende 40 anos. Então, ela começou em 1982 com vários eventos, que são 30 anos da saída da era de peixes para a entrada da era de aquários. Então, começou em 1982, ela veio crescendo e terminou em 2012. Então, são 30 anos. E nós tínhamos mais 10 anos, que é já entrando na era de aquários, dentro do cinturão de fótons, que também não pode ser abrupto, que foi o período de 2012 a 2022. A Terra já entrou dentro do cinturão de fótons no dia 21 de dezembro de 2022. Ela já está. Claro que muitas pessoas olham só para a ressonância Schumann e falam, ah, é mentira, porque, ah, hoje está 15, ontem estava 30, ah, mas, antes de ontem estava 7. Então, eles esperavam que a ressonância Schumann ia medir só 50. A ressonância Schumann, ela é apenas uma medição, que é feita pelos humanos de muito tempo atrás. Os humanos não têm tecnologia ainda para poder medir essas ondas do raio gama, porque a última vez que entrou no feixe foi há 10.800 anos atrás. Então, nós não temos a tecnologia. Então, essa ressonância Schumann, ela não dá uma ideia do que o planeta está vibrando, mas dentro de uma tecnologia ainda muito limitada. Então, nós já estamos e os corpos, eles sentem. A partir de 2018, os picos de energia, eles foram entrando. Eles eram picos de 35, 40 hertz no espaço de 45 dias. Isso faz o quê? Nós somos energia e tudo que nós temos é um DNA energético. Então, quando existe, então nós como energia, nós captamos essa energia porque a nossa energia é vital. Quando existem esses picos de energia, o nosso DNA, ele expande porque ele está recebendo muito mais luz. Ele recebe essa energia, ele retém um pouco e retrai. É como um exercício físico. Então, o nosso DNA, ele tem sido treinado para absorver, abrir, absorver, reter e fechar. Então, nós temos... E isso veio alterando. Então, nós tivemos em 2018, eram picos de 35 a 40 hertz. De 20, 19, 20... Desculpa, 2020, 2021, nós chegamos a ter picos de 240 hertz. Em que o normal é 7. Meu Deus. Muito alto. Porque vai treinando o DNA deles. E o tempo começou a diminuir, o que era de 45 dias, começou a passar a ser 30 dias. Em 2021 e 2022, esses picos diminuíram, chegavam até 120, 80. Porém, eles começaram a ser muito mais constantes. O ano passado, em 2022, nós tivemos picos, por exemplo, de junho a agosto do ano passado, nós tivemos, não tivemos nenhum dia com 7,83. Todos os dias tinham picos. E a média desse período foi 29,5. E o que acontece? Então, o nosso DNA, ele expande, retém mais luz, ele está aprendendo, ele volta e então ele está num aprendizado. Esse aprendizado, ele tem um efeito físico. O que é o efeito físico? A pessoa acorda das 3h30, 4h da manhã. Ela pode ter zumbido no ouvido, ela tem enjoo, ela tem uma sonolência terrível, às vezes, muito depois do almoço, mesmo sem ter almoçado. Ela tem dores nos ombros, ela tem dor no pescoço, pode dor de cabeça, do nada. E são pessoas, normalmente essas pessoas vão ao médico, fazem uma bateria de exames e nada acontece. Não é nada, não consegue diagnosticar nada. Então, isso são efeitos de que o corpo, o DNA está aprendendo, então ele está treinando, é a mesma coisa que você vai numa academia, você treina, quando você chega em casa, você tem um pouco de dor muscular. É a mesma coisa. Mas isso vai passando com o tempo, porque o corpo vai se acostumando. Só que aí nós temos um outro ponto que eu acho que é importante. Os sentimentos, medo, raiva, os sentimentos de baixa vibração, raiva, medo, ódio, angústia, ansiedade, e aí por diante, eles acabam atrapalhando, eles bloqueiam, a frequência é tão baixa, que eles acabam bloqueando o aprendizado do DNA. Então, essas pessoas que vibram muito nesses sentimentos, o DNA delas não está sendo treinado. O DNA delas não consegue treinar porque existe um bloqueio energético, frequencial, que não deixa. Então, essas pessoas não têm esses sintomas. E o lado pior é que elas não estão sendo preparadas para viver num país, num planeta de maior dimensão. Então, é isso que está acontecendo. Pode ser por isso, então, que a gente sempre recebe pessoas questionando. Eu não estou sentindo nada, pode ser que eu não esteja passando por esses ajustes. Pode ser isso, então? Pode. Pode ser isso? Pode. Pode ser isso, sim. Eu também acredito que tem pessoas que, às vezes, já vivem num lugar que é mais imerso na natureza. Talvez já tenham uma alimentação mais natural, talvez isso também contribua, né, gente? Claro, tudo que a gente fala, a gente não pode nunca falar que é 100%. Pode ser pessoas que não sintam nada e, de repente, elas estão sendo preparadas. Eu tive muito pouco. Tive três e meia, quatro horas da manhã, tive, tive um pouco de dor de cabeça, alguns dias eu tive sonolência. Mas, assim, eu conheço pessoas que são muito elevadas na sua frequência, mas elas trabalham tanto com energia e com frequência que o DNA delas já foi treinado durante a vida. Ou, crianças, por exemplo, né, as crianças, muitas já vieram já preparadas, né, porque elas são a próxima geração. Elas são muito diferentes e nós conseguimos notar isso, né, é incrível como elas são muito mais evoluídas, porque elas já são almas extremamente evoluídas e preparadas para um outro planeta. Lógico, aquelas que já nascem em famílias, em locais em que, porque os filhos acompanham os pais na transição planetária. Também isso faz parte do sistema, né? Não vai haver, que eu sei que também é uma outra preocupação, né? Isso. Então, não vai haver a separação criança com os pais. As crianças acompanham. Então, se os pais já tiverem a sua evolução e forem para a quinta dimensão, os filhos acompanham. Até porque o ambiente da casa, o ambiente familiar também conta muito em todo o equilíbrio energético. Então, as crianças já estão inseridas, além de elas serem super avançadas e evoluídas, elas também já estão inseridas num ambiente propício. Agora, aquelas crianças que nascem em famílias em que esses sentimentos são predominantes, ela já nasce também sendo uma alma que ainda precisa de outras encarnações na terceira dimensão. Ela não está ainda pronta, evoluída o suficiente para viver no planeta. Então, ela vai acompanhar os pais que também têm que continuar com a sua jornada. E não é um castigo, e sim uma jornada que alguns já estão mais avançados, são almas que tiveram mais experiências e mais vivências. Elas merecem passar de ano, por exemplo, né? Vão para a faculdade. E tem aquelas que ainda estão na quinta série, sexta série. Elas precisam continuar com a jornada e completar o seu aprendizado para poder ir para um outro nível. Tem uma pergunta aqui, quais são os sinais da transição planetária? Você consegue falar alguns exemplos, Júnior, dos sinais que a gente pode ver, que todo mundo consegue enxergar que é um sinal da transição planetária acontecendo? É, esse aqui é o sinal da natureza. Nós podemos perceber a velocidade do tempo. Nosso dia não tem mais 24 horas. Isso já é, todo mundo fala, né? É um sentimento que você começa o dia e de repente acabou o dia. Ou, às vezes, nós estamos já em março. Daqui a pouco, já estamos colocando as bolinhas de Natal de novo. Então, o tempo está muito acelerado. Existe um processo acelerado no tempo. Nós conseguimos ver no céu, né? As cores do céu hoje, que são fotografadas, que são vistas, nunca foram vistas antes. Nós temos cores roxas, laranjas, céus, que nunca foi visto. Ou um pôr do sol, ou um nascer do sol com tanta cor. Outra coisa que nós podemos perceber, e aí são pessoas que estão mais ligadas à natureza, porque também essa vida dentro da matrix, ela acaba fazendo você não olhar, né? Você não está presente. Então, tem gente que nem olha para a natureza. Mas aqueles que percebem, as plantas hoje, elas estão crescendo muito mais rápido. Então, você fazia uma poda de uma árvore a cada três meses, por exemplo, você pode ver que daqui a um mês e meio você vai precisar fazer a poda. Elas estão crescendo com muito mais exuberância. Nós também podemos perceber no reino animal. Os animais, eles já estão na quinta dimensão, né? Como eles não têm pensamento, não têm o ego, não têm raiva, culpa, não têm essas emoções, eles automaticamente evoluem. Então, você pode ver que eles já estão diferentes. Eles já estão mais amáveis. Nós temos animais silvestres, animais selvagens até então, hoje, convivendo com as pessoas. É verdade, a gente tem visto. Convivendo com as pessoas. Nós temos pessoas que convivem normalmente com o tigre, com o leão. Assim, eu sigo algumas pessoas porque eu acho tão fascinante. Eu vejo também. Tem gente que hoje está convivendo com os dragões de Komodo, que são altamente, com lobos enormes. E você vê que existe uma interação ali de amor. As próprias pessoas também, porque a mídia, ela só publica coisa negativa, né? A função dela é passar o terror. Tanto é que você liga a televisão, você liga num jornal que deveria ser uma fonte de informação, né? Só tem coisa ruim. Se você olha aquilo, se você pega uma pessoa e fala assim, olha, é esse planeta que eu vivo. E ele, baseado num noticiário, eu falo, não, você vive num inferno. Você vive num lugar que só tem coisa ruim. Nada do que é bom é falado. Nada. Mas existe muita coisa boa. Existe muita coisa boa acontecendo. As pessoas já estão vibrando. O número de despertos hoje é enorme comparado a 3, 4 anos atrás. Olha só os podcasts, né? Os canais. Há 3, 4 anos atrás, era uma jornada muito mais individual do que é hoje. Hoje ainda é uma jornada que muitas pessoas se sentem solitárias, né? Mas aquela, há 3, 4 anos atrás, era 100% solitária. E, então, essa questão dessa luz, que tá entrando no planeta, essas novas frequências, tá totalmente tão conectado com esse número de pessoas que têm despertado, né? Que estão buscando olhar pra dentro, né? Com todas essas transformações, todo mundo olhando mais pra essa parte espiritual, né? Buscando se conhecer. Então, isso, essa transição planetária, ela traz isso também, né? Esse chamado para essa mudança, né? É, então, é importante a gente entender. Essa energia que entra mais, então vamos falar de energia, não vamos nem falar de espiritualidade. Vamos falar da coisa científica. Sim. Essa energia, quando ela entra, ela afeta diretamente quem? Ela afeta aqueles que estão com o DNA aberto, que estão com o DNA treinado pra recebê-la. Então, essa energia, o que ela vai fazer com os despertos? Ela vai aumentar, acelerar o processo do despertar da consciência. Em outra, mas por outro lado, aqueles que ainda estão no medo, na raiva, no ódio, não vai ajudar elas. Por quê? Porque o DNA delas está travado. Então, não é que essa luz que entra vai despertar todo mundo, ou vai dar um boom, vai ligar o turbo nas pessoas. Não. Porque aquelas que vibram baixo, elas não conseguem absorver essa energia. Pra elas, não vai mudar nada. Então, assim, não é que agora quem vibrava nessas vibrações baixas vai aumentar a vibração. Aí ele era ruim, vai virar bonzinho. Aí ele tinha ódio, vai passar a ter o amor. Não, elas não vão mudar. Pra elas, o mundo é o mesmo, a energia é a mesma, elas sentem as mesmas coisas. Não vai, porque no fundo, quem tem que mudar é a própria pessoa. Nem Deus, nem o universo, nem o cinturão de fotos, nada pode interferir no livre-arbítrio de uma pessoa. É ela que comanda a vida dela. Então, essa luz, ela vai ajudar, potencializar aqueles que estão já no processo, porque já vibram em outras, em energias mais elevadas. Então, a energia combina com aquela energia. A outra energia, que é muito baixa, ela simplesmente não lê. Ela simplesmente vai passar. Tem que ser compatível, né? Pra conectar e fazer a mudança, né? A transformação. Então, pra essas que estão em baixa vibração, nada muda, o mundo é o mesmo e não vai mudar. E temos um assunto que tá muito em alta, que é a questão do sistema de controle, né, Júnior? Tem uma pergunta que eu recebi aqui, que a gente recebe direto, que é uma dúvida constante. O que é esse sistema de controle, Júnior? Você consegue, eu sei que, gente, não dá pra falar tudo aqui, mas dá pra gente fazer um breve resuminho aí, pra quem não entende muito bem sobre isso, mas que está muito presente na vida de todos nós. Tem como fazer um... Tem. Pra gente sobre. Na história de toda a humanidade, sempre houve um sistema de controle, né? Então, quando você tinha um reino, você tinha um sistema de controle. O rei, a rainha, eles controlavam, né? Tinha uma camada abaixo ali de controle, tinha os seus servos, tinha os seus ministros, tinha os lords que controlavam, os comerciantes que controlavam o povo e assim. Então, sempre houve um sistema piramidal de controle. Conforme nós fomos evoluindo, esse sistema piramidal foi também evoluindo. E aí, as 13 famílias que controlam, né? Porque eu vou fazer bem resumidamente, elas foram criando os sistemas para que o controle da humanidade fosse total. Então, o primeiro controle foi no Vaticano, foi através do Vaticano, né? Quando houve a queda do Império Romano e o Vaticano assumiu, porque era a única instituição que permeava por toda a Europa e veio todo um poder. E aí, entrou o poder através da doutrina e através já do financeiro, né? O ouro. Porque todos, todo mundo tinha, todos os países, todos, na verdade, não eram países, eram os reinos, tinham que se submeter o seu ouro e a sua riqueza para o Vaticano. Para que ele pudesse dar a bênção divina e desse a proteção. Porque naquela época o poder que era antigo dos romanos passou a ser da igreja. Então, a igreja é que dava o poder e dava a garantia da lei, da ordem, da guerra. Ele mandava os seus exércitos em troca de ouro. Sempre foi assim. E em troca das indulgências, né? Dos perdões, vendia terreninho no céu, aquelas coisas todas que a gente já sabe. Então, esse foi o primeiro controle. Conforme a humanidade começou a crescer e aí começaram a viajar, naquela época, viajava com o quê? Com ouro, com pedras, né? Não os viajantes pobres andarilhos, mas os nobres começaram a viajar e eles não tinham moeda. E aí houve a história dos casarianos, que aí é uma outra história, mas eles eram os maiores ladrões. Todo mundo que viajava, principalmente ali na casária, né? Que por coincidência, nada é coincidência, onde hoje é a Ucrânia, né? Eles roubavam todo mundo e ficaram sempre ricos e tal. Depois houve uma invasão pela Rússia, pelos crimes que eles cometiam, que atormentavam toda a vizinhança. E a maior vizinha era a Rússia, né? Então, eles apenas não roubavam, né? Eles faziam sacrifícios, eles faziam um monte de coisa. Tá tudo lá na live. Tá tudo lá. Explicado. Eles acabaram fugindo com muito ouro e muita prata e viram e aí se espalharam por mais Europa. Então, eles saíram da casária e foram para a Europa. E como eles acabaram, assaltavam todo mundo e eles tinham muito dinheiro e muito poder, eles acabaram também fazendo a mesma coisa que aconteceu na Babilônia. Eles criaram o dinheiro. Então, a pessoa não precisava mais viajar, deixava o seu ouro ou sua prata, eles emitiam um certificado e falavam, ó, você pode viajar com esse certificado que seu ouro e sua prata estão aqui. E aí começou o dinheiro naquela época. E isso foi tomando conta, eles ficaram poderosos. Aí entra todo um sistema de fabricar o dinheiro, né? Porque ninguém ia conferir o que tinha de... Eles perceberam, como na Babilônia, que ninguém ia verificar se o que tinha de ouro e prata era o que tinha em papel. Se era equivalente a... Se era equivalente, quem ia? Ninguém. Porque eles mesmo faziam os livros e não existia banco central, não existia um poder, um centro financeiro. Eles criaram o centro financeiro. E aí eles viram que as pessoas não voltavam para pegar o seu ouro e sua prata, porque eles usavam o dinheiro. E aí eles viram que ninguém vem, deixa eu fabricar mais um pouquinho, fabricar mais um pouquinho. E nisso eles se tornaram os grandes poderosos. Foram para a Alemanha e na Alemanha eles fundaram Bowers, né? O que é os escudos vermelhos, que depois receberam o nome de Rothschild. Os Rothschildes, focados a cinco filhos, né? Do Ashmer Maia, foi para uma sede, principalmente em Londres. E com esse poder que eles tinham e uns outros poderes, eles acabaram criando todo o sistema financeiro. E criaram todo esse sistema de controle é pelo sistema financeiro, baseado num dinheiro que não existe. E tudo é em cima do dinheiro. Então a pirâmide que eu explico, né? Nós somos a base. Acima de nós existem os quatro pilares de controle, porque eles construíram os pilares. É uma organização. Assim como nós temos na empresa, nós temos o presidente, os diretores, os gerentes, os assistentes, os funcionários. Uma camada vai comandando a outra. Eles criaram as camadas. Então a camada de baixo nós temos ali o povo, aí nós temos os pilares, que é religião, mídia, governo, religião. E agora me fugiu a quarta. Daqui a pouco eu lembro. Em cima deles estão as grandes empresas, em cima das grandes empresas está o sistema financeiro dos bancos centrais, em cima dos bancos centrais as instituições que comandam, que regem, em cima deles os 300, em cima dos 300 as 13 famílias que fizeram um complô ali, lideradas pelos Rothschild. Então toda a humanidade serve a eles nesse sistema muito bem elaborado, muito bem elaborado. E praticamente este é o sistema, e é o sistema que nós estamos vendo sendo quebrado hoje. Então o que nós vemos é o grande desespero. Nós vemos o sistema em pânico. Então em pânico você vai ver um monte de coisa acontecendo, que eles estão tentando reverter, mas é irreversível. Só que o pânico é tão grande que eles começam a fazer coisas explícitas, né? Isso mesmo. E está sendo muito exposto. E nós estamos vendo tudo isso. Nós estamos assistindo, de cadeira cativa, a queda de um sistema que escraviza a humanidade por mais de mil anos. É como se estivesse desmoronando tudo isso, né? E a gente tivesse que pegar isso que foi desmoronado e reconstruir um novo mundo, uma nova era. Imagina que você tem uma casa velha e você quer mudar para casa nova. O que você tem que fazer? Você tem que demolir a casa velha e construir a casa nova. Agora, você tem a pessoa que vai olhar e vai falar assim, Ai, a casa velha está sendo destruída. Ai, quanta poeira. Quanta sujeira. Ai, ela está sendo destruída. Ela tem uma vibração. E você vai ter uma outra pessoa que vai estar olhando e falar assim, Nossa, vamos destruir rápido. Que bom que ela está sendo destruída, porque eu não me importo com a sujeira. Eu não me importo com todo esse lixo que está causando. Por quê? Porque nós vamos limpar e nós vamos construir uma casa nova. Então, ela está focada na casa nova. A situação é a mesma. A outra fica focada na sujeira, na casa sendo demolida, no problema que está causando, no barulho que está fazendo. E ela não foca no que é bom. Então, nós temos que focar que nós estamos indo para uma nova era. Nós estamos indo numa era de luz, numa era de prosperidade. E que para isso acontecer, nós temos que demolir a casa antiga. Ah, vai ter barulho? Vai ter barulho. Vai ter sujeira? Vai ter sujeira. Nós vamos ter que limpar? Vamos ter que limpar. Sim. Mas o objetivo é a casa nova. Então, nós temos que arregaçar as mangas e fazer a nossa parte. Então, pode-se dizer que sim, estamos passando por uma grande faxina, uma grande limpeza, né? Para limpar tudo isso, né? Graças a Deus. Que foi colocado todos esses anos. E realmente, gente, a gente olha e é meio assustador, né? Tanta coisa acontecendo. Mas é necessário para que essa mudança aconteça. E eu dou muito um exemplo também, Júnior. É como se fosse uma mudança. Um momento de transição. Quando você está mudando para uma casa nova, por exemplo, você vai mudar para uma casa mais aconchegante. Você precisa fazer o quê? Transitar para essa casa nova. Fazer a mudança. E você não vai deixar de mudar, de morar em uma casa nova, talvez mais confortável, por causa do transtorno da mudança. Então, é isso. É o que você quer. Onde você quer chegar. E todos nós que estivermos dispostos, vamos chegar, né? Do outro lado. Né? Com tudo melhor, né? Então, a gente não pode desistir. Então, por mais que às vezes a gente está passando por uma tempestade, né? A gente tem falado muito isso essa semana. A gente está passando por uma tempestade, né, Júnior? Está tudo meio bagunçado, vento, areia que vai no seu olho e tudo meio caótico e confuso. Mas a gente precisa passar pela tempestade. Não tem como sair disso. Então, quanto mais resistência a gente cria, pior pode ficar, né? Então, a gente precisa acessar as informações corretas que vão trazer clareza nesse momento, né? Dessa grande limpeza que está acontecendo. Então, quando nós temos, por isso que é importante as pessoas, nesse momento, adquirirem o conhecimento. Porque o conhecimento, ele é uma ferramenta poderosa. Porque quando você sabe da verdade, quando você realmente entende, né? Tudo isso, você tem as ferramentas. É como se você colocasse... Por isso que chama-se despertar. É como se você colocasse um óculos. Você está enxergando tudo embaçado, tudo como eles querem. Então, o verde não é verde, é vermelho, vermelho. Quando você põe o óculos do despertar, você olha e fala... O verde é verde. O azul, que eles falaram que é azul, não é azul. É preto. Você começa a enxergar... A gente fala, né? Estava conversando outro dia. Nós conseguimos ver as cordas que eles controlam, as marionetes. Você olha para a mídia, você vê o jornal e fala assim... Nossa, quanta mentira! Sim, o Douglas, né? Estava com a gente aqui essa semana e falou isso também. Aquele outro... É muita mentira e as mentiras são na cara dura, né? Elas são, assim, gritantes. Mas se você está lá dentro, que é isso que se chama de Matrix, que muita gente acha que Matrix... Eles fazem os filmes exatamente para confundir as pessoas, né? Exatamente. Ou para mostrar a realidade de uma outra forma, para que quando você fala a realidade... Por exemplo, você fala em Matrix, eles falam o quê? Ah, eu vi o filme do Keanu Reeves. Ah, é aquele negócio lá. Ah, aquilo é ficção científica. Aquilo é louco demais. É teoria da conspiração. Aquilo é a verdade. Mas a Matrix, o que é? É uma realidade falsa que eles criam. É essa narrativa de que o bonzinho é ruim, que o ruim é bonzinho, né? Que você vive assim, que você tem que fazer assim, que você tem que... Ele vai te moldando e fala assim... Essa aqui é a sua realidade. Você vive assim. A história da humanidade é essa. A história de Adão e Eva é essa, né? Nós nascemos assim. E você... Essa é a Matrix. A Matrix é a história. Você está dentro de um filme que eles te contam e você assume que aquilo é verdade. Quando você vai estudar, que você vê que nada daquilo é real. E por quê? Porque estão comprovados em livros, em escrituras, em testamentos, em apócrifos, em tábuas do sumério. Olha, os nossos antepassados, eles deixaram muita informação para nós. Não é do além, né? Não é que eu faço do além, ou os outros estudos pesquisadores, é tudo do além. Não. São as descobertas dos nossos antepassados e que eles sabem há muito tempo, né? Porque tem coisas que estão secretas, tem coisas que eles esconderam demais, queimaram, né? A igreja na Inquisição queimou tudo, praticamente tudo. O pouco que não queimou foi enterrado. Que aí você vai vendo a biblioteca de Nag Hammadi, os livros de Enoch, né? Aí foram descobrindo, vai traduzindo. Só que tudo que é descoberto, guarda. Vai só para os estudos, vai para pouca gente. Os grupos, né? Não, nunca pode ir para a mídia. Nunca pode ir para a mídia. Então a gente tem acesso, por ser pesquisadores, por ser estudiosos, por estar em grupos fechados, por estudar muito a fundo, nós temos acesso, né? Mas as pessoas, a massa, não tem acesso. E até então os estudiosos, como eu, como muitos outros, guardavam isso para nós. Era uma coisa porque a gente não tinha mídia, a gente não tinha voz, a gente não tinha internet. Então a tecnologia que ajudou muito eles a controlarem a humanidade, é a mesma tecnologia que está ajudando a destruí-los. Porque hoje nós temos a mídia. Hoje nós não dependemos só de você assistir lá, o Jornal Nacional. Hoje nós temos as redes sociais, nós temos os canais, que por mais que eles nos censurem, eles não nos calam. Tentam, tentam, mas eles não calam. Então hoje, essa tecnologia, nós conseguimos, os pesquisadores, os estudiosos, a mostrar para as pessoas. Essa é a realidade. Esses são os nossos antepassados. Essa é a nossa história, que foi contada pelos nossos antepassados. Está aqui, eles deixaram escrito, eles deixaram encravados, eles deixaram estátuas, eles deixaram para nós. E eles sumiram com o negócio. Até então. Ou, não só não sumiram, eles não divulgam. Onde você tem acesso? Nada. Você vai na escola, é aquela história, aquele livro que te contaram, aquele livrinho. As mesmas coisas, né, Jornal? Aquele livrinho de... Eu pego, meu filho tem 12 anos. A vida toda. Meu filho tem 12 anos. O livro de história do meu filho é o mesmo que o meu há 50 anos atrás. Isso é um absurdo. Não mudou nada? Nada, não mudou nada. Continua com a mesma história da carochinha. Tanto é que é muito difícil, até para o meu filho, que sabe tudo, porque eu falo com ele tudo desde o começo, lidar com a situação. De ele ler aquilo e falar, pai, não é isso. Aí eu falo, mas se você não falar isso, você vai tomar zero. Então você tem que seguir o que está aí. Então você imagina a cabeça dele de ter que saber uma coisa e ter que responder outra para não repetir de ano. É, a gente está muito inserido no sistema ainda, né? O ensino. É, o ensino. É muito, nas escolas a gente é muito, isso é tudo muito inserido. Essa questão das religiões, né? Tem muita coisa que a gente tem essas crenças ainda e é difícil. Realmente não é fácil sair, né? Desse controle e, como o Júnior falou, dessa matrix, que é essa ilusão criada por esse sistema que está desmoronando. A gente tem visto cada vez mais as coisas acontecendo e só vai comprovando, validando tudo isso, né? Que pessoas estão estudando há tanto tempo. Como o Júnior, eu estudo, tem menos tempo, né? Mas a gente já está por dentro disso. Todas as coisas que estão acontecendo são as pecinhas desse quebra-cabeça que está sendo montado. E é um trabalho que o Júnior faz muito bem, que é montar toda essa linha do tempo, tudo que ele está falando aqui. Por quê? A informação a gente adquire, né? Facilmente, algumas informações. Mas você fica tão confuso com o excesso de informação que depois você não consegue criar essa linha do tempo. Então, o Júnior faz isso muito bem com as lives dele, com os conteúdos dele. Ele consegue construir muito bem isso. E existe, Júnior, então, uma agenda a ser cumprida por eles. Que eles estão em pânico, mas é porque eles têm pressa em uma agenda, né? Que a gente ouve falar muito. Tem algo que você pode falar para a gente? 20 e 30, né? Essa agenda. 20 e 30. Essa é uma agenda, porque eles são muito astutos, né? Eles trabalham com inteligência, né? Eles estão... A inteligência. Por quê? Porque eles sempre se organizaram. Eles sempre trabalharam dentro de uma organização e fizeram o máximo para que as pessoas não se organizassem. Então, é fácil você ter... Imagina você ter um exército completamente treinado, que segue uma hierarquia extremamente organizada contra um povo completamente desorganizado e que não sabe nem que está ali e que nem que tem um exército em cima dele. É muito mais fácil de controlar, muito mais fácil. Então, eles têm uma agenda. E essa agenda estava no caminho de ser implementada. Tanto é que vem sido implementada por eles, né? A agenda deles tem algumas premissas. E essa premissa você pode botar no Google e eles falam claramente, hein? Se você pegar o Bill Gates, ele fala claramente. Se você pegar o Klaus Schwab, ele do Fórum Econômico Mundial, não é escondido. Eles falam claramente. O mundo está muito, muito populado. Nós temos que diminuir. Eles querem diminuir em 70%. Criam as coisas para que aconteçam. Não aconteceu. Porque tem o outro lado também, né? Não tem só o lado ruim, tem o outro lado. Não aconteceu. Eles querem implementar um Estado único no mundo. E isso foi declarado pelo Klaus Schwab. Nós queremos um Estado único no mundo onde as corporações... Isso é a declaração dele na abertura do Fórum Econômico Mundial. Nós queremos que as corporações comandem os países e que os governantes fiquem abaixo. Ou seja, você vai eleger um governador, um presidente que não mandam nada. As corporações, as grandes empresas, os grandes executivos vão mandar no país. O país vai ter que seguir o que eles querem. E essas empresas se submetem a um único controle. Eles. A um único governo. O único governo mundial. Essa é a agenda. Está nas entrelinhas. Quem está estudando e acompanhando, quem está assistindo as lives do Júnior, quem está assistindo, quem tem um curso dele, está por dentro. Porque quando você vê uma coisa acontecendo, você tendo aquela informação, aquilo não encaixa. É como se você estivesse com um quebra-cabeça e vai chegando as pecinhas para você encaixar. Você vai tentar encaixar aquela peça, ela não vai encaixar ali. Então, por isso que a gente precisa se informar para quando eles virem com essas coisas pesadas, por sinal. A gente tem visto muitos shows, artistas, as marcas, tentando inserir isso no nosso subconsciente. É tentar normalizar essas questões todas. Quando você está estudando, que você está acompanhando o que está acontecendo, isso não vai, você não vai cair nisso. Você não cai nessa narrativa, você não cai nessa frequência baixa que eles estão tentando te colocar. Isso a gente tem visto muito. Então, tudo isso está acontecendo. Então, essa tempestade está acontecendo. Esse controle, esse sistema existe. Então, vamos agora para o lado que eu acho que é importante. Não tem como você sair do sistema. Você está dentro do sistema. O sistema financeiro não tem como você sair agora. Você pode, entendendo, você pode melhorar o seu consumo. Você pode não se endividar, porque as pessoas, a maioria, gastam dinheiro, compram o que não precisa, faz dívida daquilo que... Então, assim, agora é uma hora, até pela situação que vai acontecer, que já está acontecendo financeira, não adquira novas dívidas, não arrume mais empréstimo, tente resolver a sua vida, consuma com mais inteligência, compre realmente o que você precisa comprar, busque não comer tanto alimento enlatado, procure cozinhar mais. Faça um consumo mais inteligente. Mais consciente. Não tem como sair. Você está no sistema, não tem como sair. É como o meu filho, não tem como tirar ele da escola. Ele está na escola, mas eu ensino no paralelo e explico para ele. Então, assim, não tem como nós sairmos do sistema. Mas tem como nós sairmos da matrix. Tem como nós sairmos da desinformação. Tem como nós olharmos para uma informação e falar, isso aí é desinformação. Isso nós podemos fazer. Isso eles... Se você for esperto. Como nós fazemos isso? Pelo conhecimento e pela dedicação. Por quê? Porque a nossa parte nesse processo, porque não é que nem aquela outra seguidora, quando eu fiz o episódio número um que eu mostrei todo o sistema, ela comentou, Júnior, como nós, meros mortais, podemos lutar contra esse sistema. Então, assim, nós, meros mortais, somos donos da humanidade. Quem somos donos? Somos nós. Eles são muito poucos, né? Existem, assim como eles têm o lado deles organizado, o nosso pode até parecer não muito organizado na camada de baixo. Mas nós temos também pessoas evoluídas, pessoas como nós, que querem o bem da humanidade, que querem a prosperidade, em esferas maiores, que estão lutando hoje. Se nós estamos vendo conflitos, encrenca, eles caindo, o sistema sendo desmontado, é porque alguém está fazendo isso. Então, nós também temos seres de luz, seres despertos, pessoas humanas que enxergam o que nós enxergamos, que querem o que nós queremos, que olham para esse sistema e falam, chega. Não é assim. E de alto escalão. Então, nós estamos, assim, nós fazemos parte, assim como existe um exército dos escuros, que eles têm esse sistema piramidal, onde controla, nós também temos o nosso. Para dar a luz, né? Que tem os que estão lá em cima, que estão lutando, que estão fazendo tudo isso acontecer, as camadas. A nossa parte nisso é a energia. Nós podemos, como nós, meros montares, podemos ajudar neste processo, nessa queda, né? Nós podemos, através do conhecimento e da elevação da nossa energia, porque no fundo tudo é energia. Então, se nós tivermos as ferramentas, o conhecimento, já sai da matrix, já não... Porque quando você está dentro da matrix, eles te manipulam, você vai viver no medo, na raiva, no ódio, e isso abaixa a sua vibração. Baixa a vibração, você está alimentando o sistema. É. Então, a nossa parte é aumentar a vibração. É nós vibrarmos, matando eles de fome. Porque eles se alimentam da energia negativa. Se nós tivermos energia positiva, nós estamos dando menos energia para eles. Eles vão ficando mais fracos. Então, podemos pensar, tipo, o que a gente fala de bem e mal, é uma energia positiva, uma energia negativa, né? Então, quando a gente sobe a nossa energia, que a gente vai para a energia positiva, a gente acende essa luz, né? A gente aumenta essa luz. Quando a gente alimenta o negativo, essas energias mais baixas, eles vão aumentar, eles vão crescer. Por isso que a gente precisa expandir a nossa consciência, as nossas percepções, ampliar a nossa visão do que de fato está acontecendo no mundo, do que de fato nós somos, como seres humanos e como almas, né? Porque a gente é uma alma vivendo uma experiência terrena. Então, curtam também, gente. Eu falei isso no início do vídeo. Curtir e compartilhar aqui, se possível, essa live para que a gente consiga levar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Tem mais uma perguntinha aqui. Ah, a gente estava falando sobre acessar as informações corretas. Uma coisa que a gente fez, a gente tem percebido, é a gente faz muita pesquisa, né? Direto a gente faz pesquisas aqui com o pessoal que segue o Júnior, no canal, os alunos, lá no meu Instagram. As perguntas, seguidores. A gente faz aqueles formulários, né? Para vocês, vocês já devem ter respondido. A gente fica sempre de olho no que está acontecendo com vocês. Quais são os desafios que vocês têm enfrentado? Quais são os problemas que estão mais latentes na vida de vocês? Então, a gente sempre tenta trazer lives que tragam soluções, né? Às vezes vem a informação, mas se você consegue estar aberto para receber aquilo, você vai ter a transformação, vai ver a transformação acontecendo. Então, a gente, direto a gente faz alguma coisa assim no canal do Júnior, que tenha a ver com o que vocês estão precisando. Vocês têm falado muito sobre a questão de ter uma certa dificuldade para lidar com familiares, marido, com filhos, né? Com esposa, em alguns casos. É dificuldade em lidar com os não despertos, né? Com os familiares que não estão passando por esse processo que vocês estão passando. A gente sabe o tanto que isso é difícil. É um processo solitário, né? É difícil, é solitário. E, ao mesmo tempo, ele é muito importante você saber lidar com essa situação, porque ela pode também te arrastar, né? Sim. Então, a gente achou muito importante isso, porque é latente essa preocupação das pessoas, né? Principalmente nesta jornada, quando começa... Ela é um pouco pior quando você tem muita informação, né? Mas ainda você não montou o quebra-cabeça. Porque, além de você ter o problema, você tem uma indagação. Então, a pessoa, né? Você está ali querendo falar, que você está conseguindo enxergar uma coisa. E a pessoa que está meio fechada, ela acaba te fazendo algumas perguntas. Como você não tem o quebra-cabeça montado, ela te faz uma pergunta e, se você não souber responder, ela já vem e fala assim, ah, está vendo? Você é doido. Você não sabe nem o que você está falando. Você não tem propriedade para falar. Então, essa é a fase pior, né? Por isso que a expansão da consciência, que é a minha missão, é dar umas missões mais importantes, né? É a mais difícil, óbvio, né? Porque jogar um monte de informação é uma coisa. Agora, você conseguir coletar todas elas, porque quando você tem o conhecimento real, que é a expansão da consciência, você também tem embasamento para que, se alguém falar alguma coisa, ou tiver uma dúvida, né? Porque também isso acontece. Muitas pessoas têm aquela desconfiança e falam assim, ah, mas deixa eu perguntar. Ela vai te perguntar, se você não tem o conhecimento de explicar, ela vai falar, não, é assim, assim, assim. É isso, isso. Se você passa uma dúvida, aí a pessoa fala, pô, eu já disse, como é que eu vou confiar nisso? Então, ah, essa história está mal contada. Isso aí é a teoria da conspiração. Então, assim, é muito importante, não só para o seu conhecimento, né? Essa é a maior missão que eu tenho de ajudar as pessoas. Não é só você ter o conhecimento para você. Porque isso é uma coisa. Você ter o conhecimento, você ter o entendimento, que são as ferramentas poderosas, que você vai poder tomar as atitudes, as ações. Você vai... Nós somos seres altamente poderosos. E nós temos como nos moldar conforme nossos pensamentos. Isso é comprovado na física quântica. Então, nossos pensamentos, eles mudam a nossa forma. Eles mudam as nossas emoções, os nossos sentimentos, e, por consequência, a nossa vibração. Mas ele vai muito além. Porque quando você tem esse conhecimento, quando você começa a fazer o trabalho interno, e você começa a melhorar, você começa a realmente despertar o seu melhor, e expandir, porque o negócio não é só você despertar. Você também tem que colocar ele em prática. Você tem que expandir. Você começa a afetar as pessoas que estão ao seu lado. A sua família, os seus amigos. não impondo a informação, e sim sendo uma fonte de informação, se alguém vier te perguntar. Mas mais importante que isso, você sendo uma fonte de energia positiva. Às vezes, a sua contribuição dentro da sua família, não precisa ser tentar colocar goela abaixo a informação, ou tentar convencer. é estar pronta, se tiver dúvidas, mas o mais importante é fazer com que aquele ambiente esteja energeticamente positivo. Através do amor, da compaixão, do exemplo, das atitudes, da própria energia. E, de repente, você nem precisa abrir a boca. Não precisa falar nada. mas a sua vibração consciente vai afetar essas pessoas que estão ao seu lado. Porque nós afetamos o ambiente. O ambiente é afetado. Muda, né? Então, é tão importante a jornada, porque ela passa de ser individual, porque ela é individual, né? A decisão é solitária. Ninguém vai te despertar e você não vai despertar ninguém. Ponto. Isso é individual de cada um. Mas, após isso, ela passa a ser coletiva. Não tanto, possivelmente, com a informação, né? No caso de quem tem canal, mas o mais importante é a sua contribuição energética, porque hoje já está comprovado que a sua energia, ela afeta diretamente a energia do planeta. Porque antes pensava-se que a energia era só de fora pra dentro. Então, a energia do planeta, a energia dos astros, a energia nos afeta. Hoje, é comprovado. Até que se você faz um exame de eletrocefalogramo, você consegue medir a energia que está saindo do seu cérebro. Então, ela afeta também o meio ambiente. A gente tem que ficar de olho nisso, né? Porque todos nós estamos conectados, né? Como se estivesse todo mundo dentro de uma piscina. E ali, tudo que acontece com um vai acontecendo com o outro. Então, essa questão da psicosfera, a nossa parte energética, isso tudo tem influência, né? Um no outro. E uma coisa que eu falei com o Júnior esses dias, a gente tem pensado sobre isso. Às vezes, a gente tem a missão aqui, né? De falar pra mais pessoas, de fazer uma live, de fazer um curso, uma imersão, um retiro, um evento presencial. mas cada um de vocês, como trabalhadores da luz, como operários da luz, que é operar a luz, que eu falo que é informação, pra mim, hoje, essa luz significa informação. Então, quando você pega uma live, compartilha com uma pessoa que está ali, precisando acessar aquele conteúdo, quando você leva uma informação pra ela, você ajuda essa pessoa no processo dela, você vai operando a luz, você vai levando a luz pra onde você vai. Então, por isso que é muito importante a gente adquirir as informações corretas pra que a gente consiga também auxiliar outras pessoas. E é justamente o que acontece com o que o Júnior faz no curso dele, Expansão da Consciência. Quem já fez, a gente recebe tantos relatos, né? Infinitos relatos das pessoas falando, elogiando o curso dele. Dentro desse conteúdo, ele faz toda uma linha do tempo, né, Júnior? Desde ali. Desde a criação do universo, o plano divino, espiritualidade, luz e trevas, que é a grande, né, o problema que as pessoas não entendem, integração das polaridades, passamos pelos anonatos, que são os nossos criadores, né, fisicamente, geneticamente falando. Nós vamos pros casarianos, cristianismo, iluminati, operação Storm, transição planetária. quer dizer, eu tentei colocar numa linha de tempo a história, a principal, né, porque se eu contar a história da humanidade, capaz de demorar 10 anos, mas a principal, pra que todo mundo tenha, pelo menos, a base essencial pra se entender, e ali, claro, tem aqueles que gostam um pouco mais dessa, estudar um pouco mais sobre os anonatos, estudar, ele pode, mas ele vai ter uma base de que ele vai pegar informações, ele vai poder falar, essa faz sentido pra mim, isso aqui é desinformação. Esse é o mais importante, né, e você tendo conhecimento, você consegue lidar tão bem com as situações, que ao mesmo tempo, você vai aprender os quatro sentimentos divinos, você vai vibrar, você vibrando numa energia mais elevada, essa energia traz energias boas, então mesmo você, né, é o que eu falo, se você olhar o mundo assim, nós estamos no meio de uma tempestade, mas ao mesmo tempo, nós temos pessoas se tornando ricas, nós temos pessoas prósperas, nós temos pessoas viajando, nós temos pessoas casando, nós temos pessoas felizes, nós temos pessoas realizando seus sonhos, nesse mesmo mundo. Sim. Mesmo mundo, tirando férias, então assim, depende do que? Da nossa energia. E o mais importante, que eu também gosto, né, é que eles são muito organizados, então nós também temos que ser, por isso que eu estou na Soul, porque agora nós temos uma equipe, por quê? Porque nós temos que combater a desinformação, porque ela vem uma desinformação muito bem embrulhada, muito bem profissional, através de uma mídia que invadiu a nossa casa, né, lá atrás, a televisão, onde todo mundo acreditava que eles falavam, né, e nós temos que combater e nós temos que ser tão profissionais ou mais, até para não sermos dados como louco e podemos atingir as pessoas. E isso requer uma equipe, requer investimento, nós produzimos 365 dias, é conteúdo, conteúdo, é a única coisa que eu faço, é a única coisa que eles fazem aqui. Então também, quando adquire um curso, tem que se saber que você não está só investindo no seu conhecimento, mas você está também ajudando um sistema, um ecossistema, um projeto de levar mais informações. Então você também, como eu colabora com isso, é um ecossistema que se retroalimenta, né, então você faz o curso, você pagou o curso e esse dinheiro, ele é reinvestido dentro do nosso, da Sol, meu, para que nós continuamos o nosso trabalho, dando conteúdo gratuito. É muita coisa que faz, todo dia, né, todo dia. E isso, nós vamos ampliando a nossa bola de neve, nós vamos ampliando a nossa bola de neve. Então nós estamos vivendo na era da, na área de aquários, na era da cooperação. Se cada um fizer a sua parte e cada um fizer um pouco, né, às vezes as pessoas falam, ah, mas como mero, eu sou só uma, mas uma lâmpada é uma coisa. Mas se nós formos mil lâmpadas... O impacto é muito grande. E se nós formos um milhão de lâmpadas? Por isso que a gente está convocando os trabalhadores da luz, né? Então nós temos que, nós não podemos pensar eu, nós temos que pensar no nós. O nós é o que rege agora. Sim. É a oração do pai. Coletivo. Pai nosso que estás no céu, não é o meu pai. É o pão nosso de cada dia. Sim. É nós. Essa já é a palavra, né, muito utilizada no Ubuntu da África, que é o que rege a era de aquários. É o nós. Nós só estamos nesse sistema porque esses caras se controlam, eles não pensam no nós. Eles só pensam no eu. Eu, 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 dane-se eles. Eles não pensam na humanidade, eles não pensam em criar um sistema que seja bom para todos. Então nós temos que, o nós tem que combater o eu. Sim. E se não fosse por nós, pelo coletivo, não estaríamos fazendo esse trabalho. Já teria acabado. Provavelmente o nosso não teria ido pra frente, o do Júnior, já não estaria em 17 países com mais de 5 mil alunos. Eu comecei com eu. Depois que caiu tudo, as fichas que eu montei, meu quebra-cabeça, foi pro coletivo. Ele foi pro nós. Sim. Porque um conhecimento guardado num cofre, ele não vale nada. Exatamente. Ele vale zero. E a gente tem pensado muito isso, gente. A gente tem convocado, eu faço isso o tempo todo, convocando os trabalhadores da Luz. Porque, como eu falei, todos nós escolhemos estar aqui nesse momento e todos nós temos um papel muito importante pra exercer aqui. Então, tudo isso que a gente faz, que às vezes faz, que o Júnior tem um curso que é pago, tem a comunidade dele, é pra proporcionar, propiciar que todo o resto aconteça. Todos os conteúdos gratuitos, e todas as lives gratuitas, e todo o suporte que a gente tem aqui. Nós somos 12 pessoas, como eu disse. A gente tem suporte o tempo inteiro, respondendo direct, respondendo os comentários do YouTube. A gente lê tudo, a gente curte, a gente gera conteúdo. Cada post daquele do Júnior é algo muito grandioso, que envolve todo um estudo ali do que fazer, de como colocar da melhor maneira pra vocês. Então, a gente tem trabalhado muito, não só do Júnior, mas também no meu Instagram. Quem tá aí, que ainda não me segue, meu Instagram é arroba soukeiladuarte. Vocês podem me seguir lá também, que tem um conteúdo bem legal pra quem tá aí no processo de despertar. Eu tô aqui à frente, né, com o Grupo Sou, que a gente tem um grupo de empresas que a gente vai criando aí, soluções para o desenvolvimento humano. O Júnior é um parceiro nosso aqui nessa parte dos cursos, dos conteúdos. Sempre que nós temos produtos pagos, na verdade, é o que sustenta todo esse ecossistema pra nós podermos estarmos trabalhando, né? Sim. Porque, na verdade, quando você assiste a sua novela das oito, você também tá pagando, né? Você tá pagando com a sua audiência, que com a sua audiência, a televisão vai lá e cobra do anunciante que tá pagando por aquele anúncio, daquele produto que você vai lá consumir. Você pagou, tá pago lá no supermercado. Sim. Então, assim, não tem como nós sairmos do sistema e fazer tudo gratuito. Porque as pessoas... Eu vivo disso hoje. É. Você vive disso. Aí a empresa, as pessoas que trabalham aqui vivem disso. As plataformas são pagas. Os conteúdos, os estudos, os cursos, os livros. Então, todo mundo tem que ajudar um pouco pra que a gente possa continuar fazendo isso e levar pra mais pessoas. Aí não acaba, né, isso. Nós temos que desalimentar do outro lado e alimentar esse lado. Porque todo mundo tá usando, gente, as mesmas ferramentas, né? Eles usam... Tem uns que usam pra enganar e trazer desinformação e a gente usa pelo contrário. Eles usam a grande mídia. Nós usamos a mídia que a gente pode usar, graças a Deus, que hoje nós vamos pra muitos lugares. Quem não acompanhou também, gente, tem um destaque, vou aproveitar esse recado, tem um destaque lá no Instagram do Júnior que chama O Sistema. Acompanhe lá que muita coisa que a gente falou aqui tá salvo lá na sequência, a história contada de uma maneira diferente, né, do canal, que não é igual tá no canal, não é um vídeo completo, tem muita imagem. Tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Se não tiver perguntas... E se tiver pergunta depois, né, deixa aí... Pode deixar que a gente responde outra hora. Ok? Então é isso, gente. Eu acho que a gente tá indo pra parte final aí. Agradecer também todos vocês que estiveram aqui. Eu sempre agradeço aos mentores de cada um de vocês que trazem vocês até aqui esse encontro, porque a gente tá sendo super bem acompanhado aí, né, com a energia de vocês. E eu faço questão de agradecer. Sempre. Porque ninguém faz nada sozinho. Isso aqui que a gente tá fazendo, né, e o trabalho que a gente faz aqui é sempre muito bem amparado, como a gente disse, e é em prol do coletivo, sempre voltado pra levar essas informações, levar esclarecimento, mostrar que depois da tempestade vai ter um céu lindo se a gente resistir ao processo. Então, por mais que possa parecer que é o fim dos tempos, é o fim de um tempo. É uma nova era. É o fim do tempo deles. É, fim do tempo deles. Então, uma nova terra está sendo construída, né, novas energias que têm chegado. Então, se vocês continuarem na busca, não desistirem do processo, vocês vão chegar lá, nesse destino que vocês querem chegar. Né, isso aqui, o curso do Júnior, as lives, o que a gente faz, é o veículo que vai te conduzir até o lugar que você deseja chegar. Então, reflita, né, aonde você quer chegar, né, e a gente vai estar aqui disposto, né, disponível pra vocês, pra quando vocês precisarem de suporte, temos o suporte do Júnior lá, tem o suporte, o meu suporte também, vocês podem chamar, a gente tá sempre à disposição. E é isso, espero que vocês tenham gostado, foi o nosso primeiro episódio, né, aqui do podcast, sou o podcast. Espero que vocês continuem aí no canal, que sempre vai ter, toda semana, eu vou chamar um convidado aqui pra gente falar isso, como eu disse, convidados especiais e espaciais também, e podem curtir, compartilhar bastante. Então, bom sábado pra todos vocês. Bom sábado, fiquem com Deus. Olhem tudo isso de uma forma positiva, porque a tempestade, ela atinge a todos, mas os grandes prejudicados são os controladores. Então, eu gosto de abordar sempre de uma forma positiva, porque tudo tá indo muito bem, obrigado. Então, a nossa parte, olhar isso com entusiasmo, olhar isso com fé, porque é o que, é a nossa missão aqui, nós estamos indo para um lugar muito melhor. Então, esse é o fim dos controladores e tudo isso que fizeram com a humanidade. E a nossa parte é vibrar no amor, na compaixão, no perdão, no respeito, e fazer isso ser muito grande, tão grande que a nossa luz vai iluminar a escuridão. e dessa forma nós podemos viver num mundo muito melhor. Mas depende só de cada um de nós e fazermos a nossa parte, termos confiança e fé que tudo tá dando certo. Eles que estão em pânico, eles que estão desesperados. Tá bom? Então, obrigado por estarem aqui. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.